Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda. Hoje a gente vai fazer mais alguns testes aqui com a caixa de som lançamento da marca Gradiente, a Lintense Bombox GSP300. E neste vídeo vai ser dedicado para mim fazer o teste de áudio ao ar livre, para vocês terem noção um pouco mais da qualidade sonora que ela tem a oferecer nas áreas externas, né? E também vamos fazer o teste aqui ó, de microfone, até porque ela tem entrada P10 para quem quer utilizar a função karaokê. Então, vem comigo e vamos fazer mais esses testes. Galera, e é o seguinte, como eu estou com duas aqui em mãos, eu adquiri duas aí para poder fazer os testes também de TWS, eu vou fazer o teste com uma só lá fora e também depois eu vou conectar com a outra para vocês verem duas tocando ao mesmo tempo nas áreas externas para ver como que fica também, beleza? Mas primeiramente a gente vai fazer o teste aqui de microfone, vou dar uma palhinha aqui para vocês, cantar ao mesmo tempo e tocando a música para ver como que vai se sair aí, se ela vai ter uma boa, digamos assim, que microfonia, se vai ter uma qualidade de microfone legal para quem quer utilizar naqueles momentos de diversão que é a função karaokê, né? E também, caso você esteja caindo aqui de paraquedas pela primeira vez e não viu o vídeo, o unboxing, primeiras impressões ou até mesmo o review, onde eu apresento todas as funções, então, terminou de assistir esse vídeo? Dá uma conferida na análise completa, onde eu falo todas as funções, o que é que eu achei dessa caixa de som, o que é que eu achei da qualidade sonora, então vai estar tudo bem detalhado no review, Dá uma conferida lá, beleza? Este vídeo, como eu falei, é dedicado somente para o teste de microfone, teste de alcance do Bluetooth e também o teste de áudio ao ar livre. Vamos começando aqui os testes de microfone. Já está plugado aqui, galera, temos uma entrada P10, está plugado o microfone e ela está conectada às duas. Vale lembrar que se você conectar o microfone nela, o áudio vai sair somente nela. Agora, se você conectar a música, a música vai tocar nas duas ao mesmo tempo, mas sua voz vai sair somente em uma só das caixas onde está conectado o cabo. Entendido? Então, vamos lá! Teste! E aí, testando a caixa de som do Box Intense Gradiente. Cara, legal! Me surpreendeu a qualidade, está bacana. Está aqui no... Vamos ver. Está no volume máximo. Ah, isso aí. Olha só, galera, que bacana. Cara, dá para fazer uma festinha, uma palestra, algo assim do tipo, para quem gosta. Isso aí é legal. Ou até mesmo cantar, né? Utilizar a função karaokê. Está muito bacana e me surpreendeu aqui a qualidade. Está show de bola. Agora, vamos fazer aqui o teste do microfone juntamente com a música, para quem gosta de cantar e, ao mesmo tempo, escutar as músicas. E aí, testando as músicas. E aí, galera, é a primeira vez que eu faço isso, hein? Mas está legal, está valendo. Agora, vamos ali fora, que eu vou fazer os testes de áudio ao ar livre e também o teste de alcance do Bluetooth. Muito bem, pessoal. Estou aí, ó, na distância da Gradiente Bombox Intense, de uns 10 metros. Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui. 11, 12 metros, por aí, galera. Vou fazer um zoom aqui só para vocês avistarem. Olha lá, a belezura está ali. Vamos voltar aqui novamente. Agora, vou fazer a busca do Bluetooth aqui, né? Vamos ver se ela tem um raio de alcance de até 10 metros, como a Gradiente fala. Já achou aqui, galera? Olha só. Pedido de pareamento com a GSP300. Então, muito bem. Ela está conectada. E vamos fazer agora o teste de áudio ao ar livre. Vale lembrar que, galera, 50% do volume e depois eu vou aumentar para 100%. 50%, galera. Aumentando aqui para 70%. Aumentando aqui para 70%. 100%, galera. 100%, galera. 100%, galera. 100%, galera. O que é isso? 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 O que é isso?